Alex, eu queria poder tocar mais rápido, principalmente com semicolcheias como em Double Time do Bebop. Olha, quem é que não quer tocar aquelas semicolcheias, né? E dessa vez eu vou falar diferente, tá? É óbvio a gente falar, ué, treina devagar e vá acelerando, né? Mas eu tive essa dificuldade também e eu resolvi da forma que eu vou compartilhar com vocês. Por quê? Qual era o meu problema? O problema não era com a digitação em si, não era com técnica. Tinha um 2-5-1 aqui, pra Dó maior, por exemplo. E aí eu fazia as frases bacanas com colcheias, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tinho! Ok, então eu tinha essa consciência bacana com as colcheias já resolvidas. Só que o que que acontecia? Eu queria tocar as semicolcheias. O que que eu fazia? Eu tinha tão já resolvido essas 8 notas por compasso, que eu puxava tudo. Era como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu continuava com a proporção. Era como se eu puxasse toda a progressão. Eu tava fazendo isso daqui, só que a base era expandida. E eu comprimia tudo, eu não conseguia. Por quê? Eu já tava pensando, eu sempre pensava. Já tava debaixo do dedo todo esse 2-5-1, todas as harmonias, pra 8 notas. Então, se eu usasse as 8 notas em semicolcheia, eu puxava o próximo acorde, eu reduzia igualmente, sabe? E aí não dava certo. Então, o problema não era técnica, o problema era de resolver esse espaço-tempo, essa quantidade de notas, de tempos em cada compasso. E aí foi que eu desenvolvi a solução pro meu problema, né? O que que eu fiz? Eu estudava muito o 2-5-1 assim, ó. Eu coloquei agora o 2-5-1 expandido também. Por quê? Porque dessa forma aqui, eu continuaria praticando as colcheias. Ou seja, 16 notas antes do próximo acorde. E aí, quando eu passasse para a semicolcheia mesmo, o acorde só chegaria lá na frente. Ou seja, 16 notas pra cada um dos acordes. Eu dobrei. Por quê? Colcheia rápido é igual semicolcheia. Né? Se eu fizer 1, 2, 3, 4... Agora eu posso fazer 1, 2... Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então colcheia rápida é igual semicolcheia. Então eu comecei a estudar dessa forma. Olha só, eu vou levar agora 16 notas até chegar no próximo acorde. Percebe? De novo. E aí E aí eu ia acelerando Então fiz aqui a 120, colcheia rápida é semi-colcheia. Vamos acelerar mais um pouquinho. E aí eu acelerando as colcheias pra quê? Quando chegasse um andamento bacana aqui, eu poderia voltar pra essa aqui ó, de um em um compasso. Porque eu já tava com essas 16 notas, essa referência, já na mente, debaixo do dedo. Percebe? Então foi todo um processo. Agora eu me condicionei a lembrar ali que pra cada acorde eu tenho esse tempo de 16 semi-colcheias. Tá bom? Isso aqui vale ouro, galera. Tá bom? Então pra quem quer tocar rápido, tá aí o caminho. Lógico que vai depender da técnica também, né? A técnica do instrumento é importante pra gente conseguir. Tá rápido pra mim aqui, principalmente se a gente for sustentar o solo durante muitos compasso. Mas aí eu quis trazer essa sacada aqui direto do campo de batalha, que a gente pode fazer isso aí com todas as músicas. Não precisa ser só com o 2-5-1. Garota de Ipanema, por exemplo, que leva ali dois compassos pra cada acorde, né? Então eu posso fazer quatro compassos pra cada acorde e ir trabalhando devagar e vou aumentando a relação. Vai ser proporcional. Esse é o Alex, do 7x alto.